É momento de oração. Vamos orar. Responde-me quando clama. Gerados pela graça. Deus querido, pelo precioso sangue de Jesus, estamos diante de Ti, pela graça, para níveis mais profundos de comunhão. Sim, meu Deus, na unção e direção do Teu Espírito Santo, temos nossos olhos espirituais abertos e o nosso coração voltado a Ti milagrosamente para perceber o Senhor e para ter agora o trabalhar da graça que nos fará avançar. Aleluia! Na percepção e na fortificação. O nível de comunhão vai aprofundando e o nível de revelação também vai se ampliando juntamente, pois o Senhor vai se revelando a nós à medida em que nós conseguimos nos entregar a Ti. E a nossa expectativa muda, pois desde a queda o homem só consegue imaginar o pior, Ele está numa frequência do engano, com fortalezas que geram vãs imaginações. Mas agora, através da Sua Palavra, somos levados à dimensão da fé. Sim, meu Deus, e conseguimos crer naquilo que o Senhor prometeu na Sua Palavra. Conseguimos confessar sem duvidar. Aleluia! A Tua Palavra diz em Marcos capítulo 11, 23 e 24, e quando nós oramos, declaramos, profetizamos sem duvidar no coração. Este é um milagre, Pai, pois o homem nasce com o coração cheio de dúvidas, medos e receios. E à medida que vamos entregando nosso coração a Ti, meu Pai, o Senhor vai colocando fé para nós orarmos sem duvidar. Aleluia! A dúvida está cada vez mais sendo extinta e sendo substituída pelo dom da fé. Por isso, a nossa oração, ela é a oração da fé, que muito pode em seus efeitos para a Tua glória. É assim que está acontecendo, meu Deus querido, à medida que vamos diante de Ti, dia após dia, o Senhor vai sarando, esclarecendo, vitaminando a nossa fé, e vamos alcançando a revelação do Teu amor, que produz um impacto na nossa fé, que produz, meu Deus querido, essa convicção de esperar. Enquanto nós estamos ali, vendo a semente germinar, a nossa esperança é firme. Nós conseguimos lembrar das Suas promessas pelo Espírito Santo. Nós conseguimos ver que somente aquilo que o Senhor falou, o Senhor fará. Nossa fé está baseada, não está escrito. Ela é bíblica. Aleluia! Ela é uma fé revelada pelo Senhor. Fundamentada na rocha do está escrito. Ali está o argumento, ali está a convicção, a certeza. O Senhor jurou, prometeu, nós conhecemos as Suas promessas, também conhecemos o Seu caráter, que o Senhor não mente e não volta atrás. Por isso, fiados nessas promessas, a nossa fé não vacila. Não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Não somos daqueles que voltam como a porca volta para a lama, a pessoa que volta para a dúvida, para a incredulidade, não agrada o Senhor. Mas somos daqueles que permanecem avançando. A nossa fé está aumentando de glória em glória. E sabemos que isto é um trabalhar diário da graça. É um trabalhar do Senhor que milagrosamente vai inclinando o nosso coração, iluminando o nosso coração, de maneira que nós conseguimos crer. Nós conseguimos ter a fé que é dom de Deus, um presente que o Senhor nos dá e que vai aperfeiçoando através da nossa comunhão diária contigo. De maneira que vamos alcançando essa capacidade de esperar aquilo que o Senhor prometeu, com certeza de que o Senhor não vai falhar, de que o Seu amor é fiel e de que as Suas promessas infalivelmente se cumprirão. E mais importante do que as Suas promessas se cumprir, é que o nosso coração está se apegando no Senhor. E o Senhor é nosso amigo, é precioso. Sabemos que muitas áreas na vida do meu irmão, da minha irmã que está orando conosco, podem estar no visível de uma maneira contrária à Palavra de Deus, por causa dos efeitos da queda. Mas nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé e sabemos que tudo gradativamente vai ficar de acordo com a Tua Palavra e as Suas promessas. Sim, nós vamos experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade porque o nosso coração está no Senhor e quem administra é o Senhor. Como diz Jeremias 29,11, o Senhor tem um final feliz para aqueles que temem o Senhor. Como diz a Tua Palavra, que o Senhor faz tudo cooperar para o bem. Na vida é daqueles que amam o Senhor e nós te amamos pela graça. Por isso, a nossa fé não vacila e só cresce dia a dia. Aleluia! Meu Deus, sabemos que as Suas promessas estão cada vez mais claras para nós e o nosso coração agora poderá ser também canal de bênção para outras pessoas. Pois à medida que o Senhor nos edifica nós também somos pessoas que têm convicção para ajudar outras pessoas. Aquilo que o Senhor opera em nós o Senhor opera também através de nós em nome de Jesus. e para contra as Suas promessas Obrigado.